Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Matemática, sexto ano Ensino Fundamental. Aqui com vocês para essa aula, quem vos fala é o professor Emerson Marão. E vamos ver o que nos aguarda para a nossa aula de hoje. A aula de número 73 traz como objeto de conhecimento retas paralelas e perpendiculares. Detalhamento, construção de retas paralelas e perpendiculares. Todo mundo pronto? Vamos à nossa aula. Muito bem, de posse do conhecimento, tomamos conhecimento do conteúdo da nossa aula de hoje, vamos à definição do nosso conteúdo. Então, retas paralelas, por definição, são retas que possuem o mesmo declive. Essas retas nunca se cruzam, não importa o quanto estejam estendidas. Então, por definição, a gente já está vendo aqui de cara que nós temos aqui um par de retas. Aí temos uma inclinação aqui que foi dada do ângulo, que foi dado aqui. Então, em relação a esse ponto aqui, o ângulo é de 45 graus e aqui também de 45 graus. O que podemos notar também é que a distância entre os pontos PF aqui é de 1,41 e que a distância entre os pontos C e D é a mesma, 1,41. Então, quando um par de retas possui essas características, elas são classificadas, denominadas como retas paralelas. Vamos ver agora como é que nós construímos essas retas paralelas. Muito bem, queridos alunos, vamos ver agora como realizamos a obtenção de uma reta paralela a uma reta dada utilizando compasso e régua. Também vamos precisar, no caso de lápis, borracha, caneta ou pincel, para depois destacar as duas retas. Então, primeiramente, vamos pegar a nossa régua e vamos aqui traçar uma reta. Essa reta aqui, a princípio, se você quiser, você pode até fazer ela a caneta ou pincel. Então, vamos obter a reta aqui. Muito bem. Próximo passo. Vamos determinar aqui um ponto nessa reta aqui qualquer e com um compasso vamos traçar aqui dois arcos. A abertura aqui não precisa ser muito grande, certo? Pode ser aqui, no caso aqui, uma abertura de modo que essa abertura fique dentro da reta. Aí, o que nós vamos fazer aqui? Vamos obter aqui dois traçados. Eu vou mudar aqui a cor do traçado para a gente conseguir distinguir aqui, certo? O que vai ser a reta, o que nós vamos utilizar aqui na reta. Ó, usando aqui uma cor diferente para obter aqui os traçados. Faço isso. Esse mesmo procedimento é feito na outra extremidade com a mesma abertura. Eu não posso mexer nessa abertura aqui, senão nós vamos obter aqui uma margem de erro na construção da reta paralela. Muito bem. Você pode utilizar essa abertura aqui, um pouco maior, um pouco menor, para traçar um outro arco. Nós vamos usar aqui uma abertura um pouco menor, só para diferenciar. Então, vamos traçar aqui um arco, certo? De modo que esse arco venha interceptar aqui a metade do segmento que vai do traçado até o ponto inicial central, onde estava a ponta seca do compasso. Então, em seguida, traçamos aqui, certo? E agora, com essa mesma abertura, nós vamos vir para cá. Colocamos, posicionamos aqui a ponta seca do compasso, bem no ponto inicial, onde foi feito o traçado. Como se trata aqui do software, pode ser que a gente cometa algum desvio mínimo aqui de precisão. Aí, traçamos aqui. Observe que, nesse ponto do desenvolvimento, os dois arcos iniciais, eles vão se cruzar. Esse mesmo procedimento vai ser feito na outra extremidade do nosso segmento. Então, venhamos para cá, certo? E traçamos o arco. E com essa mesma abertura do compasso, isso é importante, não pode mudar essa abertura, vamos posicionar a ponta seca na outra extremidade, certo? E traçar aqui, ó, mais um arco, de modo que eles se cruzem, como foi feito no lado anterior. Então, observem bem. A gente vai tirar aqui o compasso, que nós não vamos precisar mais dele. Então, observe que nós temos aqui, essas duas interseções desses arcos aqui. Essas duas interseções é que vão determinar a nossa reta paralela à reta dada. Então, para isso, vamos utilizar aqui a nossa régua. Vamos posicionar aqui, de modo que a régua fique, né, justa com as interseções dos arcos obtidos aqui, ó. Nessa posição aqui. Em seguida, né, eu vou mudar aqui para a cor preta e vamos traçar a nossa reta paralela. Essa outra reta, se você quiser, né, também pode fazer ela a caneta ou a pincel para ficar mais destacado. Para ficar bem bonito mesmo, um show de bola, O que é que vamos fazer em seguida? Nós podemos pegar todas essas partes que estão em vermelho aqui, certo? E apagar com a borracha. Eu não posso usar esse recurso aqui, porque vai dar um certo trabalho usar a borracha aqui, porque não vai ficar bacana. Mas já que você fez as duas retas com caneta, né, você pode passar aqui a borracha, que as retas vão permanecer. O importante é que você obtenha essa reta paralela e verifique se a distância que existe aqui, ó, é a mesma que existe do outro lado. Comprovando aqui que essas retas realmente são paralelas. Se nós fôssemos aferir aqui, né, a distância aqui, deixa eu ver se eu consigo posicionar aqui de forma que fique... Vamos diminuir aqui a régua para que a gente possa visualizar melhor. Aí a gente vai ter uma ideia aqui, no caso, a distância aqui é de aproximadamente 4,5. Aí se a gente for para cá e colocar aqui, ó, vai ver que a distância é também a mesma. Provando, então, que as retas são paralelas. Muito bem, queridos alunos, vimos aí como é feita a construção de duas retas paralelas. Certo que logo no início você vai sentir uma certa dificuldade, isso é normal. Nós estamos trabalhando muito, né, pegam pela primeira vez um instrumento de desenho geométrico e sentem uma certa dificuldade. Mas à medida que você vai praticando, você vai desenvolvendo essa habilidade e daqui a pouco você vai estar construindo suas retas paralelas perfeitamente. Vamos para a próxima definição. Retas perpendiculares. Definição. Retas perpendiculares são duas retas que se interceptam formando um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Essa interseção ocorre de tal maneira que cada reta forma quatro ângulos retos, dois de cada lado da interseção. O que nós temos aqui? Temos esse par de retas aqui, né? Vamos chamar aqui de reta R e aqui de reta S. Então, quando elas se cruzam aqui, ó, nós vamos ter aqui esse ângulo formado aqui, que eu chamei de ângulo alfa. Esse ângulo aqui, necessariamente, para que elas sejam perpendiculares, necessariamente elas têm que medir quanto? 90 graus. Só que todos os outros ângulos, né? Os opostos e os que estão ao lado, que são chamados de adjacentes, também terão a mesma medida. Então, essa é uma característica única e exclusiva para que dois pares de reta sejam consideradas perpendiculares. Quando duas retas são perpendiculares? Quando elas formam entre si ângulos de 90 graus. E vamos ver agora como é que se constrói, como é que se obtém um par de retas perpendiculares. Queridos alunos, nesse procedimento agora vamos, né, construir aqui um par de retas perpendiculares. Então, o que são retas perpendiculares? São retas que formam ângulos, né, de 90 graus. E vamos aproveitar também já para dividir o segmento dado, né, uma dessas retas, né, de segmento, em duas partes iguais. Então, como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, vamos ter que ter uma reta. Uma reta suporte. Está aqui. Eu vou colocar aqui, é como se estivesse usando a nossa reta aqui, um pincel ou uma caneta. Está aqui. Está aqui. Mas não precisa ser muito grande. Então, nós temos aqui o nosso segmento de reta. Vamos fechar aqui. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o compasso. Certo? E vamos abrir esse compasso, né, vamos posicionar ele aqui. Deixa eu só dar uma inclinada nele aqui. Aí vamos posicionar ele aqui na extremidade do nosso segmento. E vamos abri-lo de modo que ele fique um pouco maior, né, que a metade do nosso segmento. A gente está vendo aqui, ó, que ele está com uma abertura que passa da metade do segmento. Ele não pode ser menor que o segmento, da metade do segmento. Tem que ser um pouco maior. Muito bem. Aí a gente vai fazer aqui, ó, o seguinte. Com a ponta seca do compasso tem que estar bem na extremidade aqui, ó. Isso aqui é importante, né, a posição dele aqui. Certo? Vamos posicionar aqui bem certinho. Vamos mudar aqui a cor para distinguir o que vai ser arco. Então o que é que nós vamos fazer agora? Vamos pegar aqui, né, fazer dois arcos aqui, ó. Um em cima, certo? E outro embaixo. Beleza. Agora, qual o procedimento? Vamos utilizar essa mesma abertura aqui, né. E trazer a ponta seca para a outra extremidade do nosso segmento. Olha só. Bem aqui na extremidade. Observe que geralmente não fica mesmo na posição que a gente deseja, né. Por conta de ser o software, ele vai dar uma pequena margem de erro. Aí, vamos fazer aqui um arco de modo que esse arco vá cruzar com o primeiro arco construído. Tanto na parte superior, como na parte inferior ao segmento dado. Então, traçamos aqui. Com a mesma abertura não pode mexer, certo? Vamos trazer agora a ponta aqui. Ó, observe que vai cruzar. Tem que cruzar, certo? Se não, a gente não vai obter aqui as interseções dos arcos. Pronto. Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós não vamos precisar agora do nosso compasso. Nós vamos utilizar aqui a nossa régua. Vamos posicionar um pouquinho aqui para cá, né. Para visualizar melhor. E agora vamos pegar aqui a régua. Pegamos a régua, certo? Vamos trazer para cá. Vamos trazer para cá. Vamos posicionar a régua de modo que, certo? Ela fica aqui, né. Bem ajustada aqui com os dois arcos. Isso daqui tem que ter uma certa paciência porque essa habilidade a gente vai adquirindo com uma prática. Posicionou? Beleza. Agora, utilizamos aqui a caneta ou o pincel e traçamos a nossa reta. Olha só. Aí, se nós quisermos aqui, ó. Aqui dá para fazer bacana, né? Pode pegar aqui. A gente vai tirar a régua daqui. Então, nós temos as duas retas dadas, certo? Aqui é a primeira, o segmento aqui na horizontal, o outro na vertical. Como é que a gente pode pegar aqui e provar aqui que elas são perpendiculares, né? Se elas são perpendiculares, tem que formar ângulos de 90 graus. Para isso, a gente pode usar aqui o nosso transferidor e aferir aqui, ó. O ângulo dado. Em tese, esse ângulo tem que ser de 90 graus. Então, a gente coloca aqui, né? Trazer aqui para baixo, para a gente visualizar melhor. Ó, a gente pode ver aqui, ó. Que a reta que foi criada, ó. Que está aqui mais escura. Está exatamente em cima da onde? Do valor da onde? Do nosso transferidor. 90 graus, ó. Chegou aqui, ó. Posicionou. Aqui, ó. Vai dar aqui uma diferençazinha, porque a gente não consegue posicionar. É difícil posicionar por conta da questão do... Da sensibilidade do mouse, do que eu sou aqui, né? Mas a gente pode ver aqui, ó. Que está exatamente em cima, ó. Conseguimos. 90 graus, sem tirar nem pôr. Show de bola. Outra coisa que a gente pode constatar também é que esse segmento de reta criado, que é perpendicular ao primeiro dado, dividiu o segmento dado em duas partes iguais. Será que isso é verdade? Bora ver aqui, ó. Pegamos a nossa régua, né? Vamos aumentar aqui um pouquinho. Vamos posicionar aqui, ó. 0, 6,5. Ó. Em tese, o outro lado também tem que ser 6,5. Ó. Olha só. Posicionou aqui, mediu. Vai em cima, vai embaixo. 6,5. Provado por A mais B aí, o objetivo da nossa construção. Lindo, né? Quando a gente consegue materializar uma construção geométrica utilizando essas ferramentas, né? De construção. E constatar a exatidão, né? Da construção. É algo fantástico, né? É algo, assim, que é bastante empolgante. Muito bem. Continuando com a nossa aula. Construção de quadriláteros. Um quadrilátero é uma figura geométrica plana que possui quatro lados. Os quadriláteros são caracterizados pelas presenças de quatro vértices e quatro ângulos internos. Os tipos comuns de quadriláteros incluem o quadrilátero retângulo, losângulo, trapézio e paralelogramo, né? Nós temos aí também o quadrado, que é um dos mais utilizados na geometria. Construção de quadriláteros. A construção geométrica de quadriláteros pode ser realizada utilizando ferramentas como régua, compassos, quadros, transferidores e lápis. Essas ferramentas ajudam a garantir a precisão das medidas, né? E a correta disposição dos elementos geométricos para formar o quadrilátero desejado. Claro que cada quadrilátero vai ter suas especificidades, como retângulo, como losângulo, como o paralelogramo, o trapézio e o quadrado em si. Então vamos ver aqui como construímos um quadrado, ou seja, uma figura geométrica com quatro lados iguais. Muito bem, queridos alunos, vamos ver agora como nós realizamos a construção de alguns dos principais quadriláteros. E na medida em que fomos amadurecendo a nossa formação acadêmica, nós vamos evoluindo para construções mais complexas. Então, o primeiro quadrilátero aqui que nós vamos aprender a construir é o nosso retângulo. Então, como é que nós fazemos isso? Nós criamos uma reta suporte, certo? Está aqui. Não há necessidade desses dois pontos, então nós vamos excluí-los aqui. E vamos determinar aqui a base desse retângulo que nós vamos formar aqui pelo segmento. Esse segmento aqui, você vai determinar o comprimento dele. Vamos supor que eu quero um retângulo que a base tenha cinco centímetros. Então, a gente vai fazer aqui a medição com a régua, vai traçar uma reta mais forte, mais espessa, para a gente poder distinguir aí o nosso segmento. Vamos até deixar aqui os dois pontos para que a gente possa se orientar. Em seguida, nós vamos traçar duas perpendiculares passando por esse ponto aqui. Nós já tivemos a oportunidade em aulas anteriores de ver como se obtém essas retas perpendiculares. Então, para economizar o tempo, nós vamos aqui já inserir as retas perpendiculares. Está aqui a reta, vamos passar uma reta perpendicular. Essa reta perpendicular aqui também nós podemos fazer com o auxílio do esquadro. Facilita muito. Pronto. Então, com isso, nós temos essas duas retas suportes aqui que, no momento, ainda não definem o nosso retângulo. Pois bem, vamos supor que a gente deseja ter um retângulo cuja altura dele seja de quatro centímetros. Então, com o compasso, nós podemos determinar, a gente vai aferir aqui junto com a régua e vamos abrir aqui o compasso com um comprimento de quatro centímetros. Então, está aqui o nosso primeiro círculo. observe que ele vai interceptar a nossa reta suporte aqui em um ponto em cima e outro ponto embaixo. Para nós, só vai interessar um desses pontos. O mesmo fazemos na outra extremidade da base do nosso retângulo. Quatro centímetros. Olha só. Aí, determinamos os pontos de interseção entre os arcos e essas retas suportes. Olha só. Aqui e aqui vai surgir esse ponto e esse. Para nós, só vai interessar o de cima. E a mesma coisa fazemos com a nossa outra reta suporte que vai gerar esse ponto aqui. Bem, como nós já temos os nossos pontos, não há necessidade de exibir essa circunferência. Podemos até apagar, tendo cuidado de não apagar os pontos. Esse daqui também não vai influenciar em nada. Então observe que nós vamos ter aqui esses quatro pontos que vão definir o nosso retângulo. Então nós vamos aqui com o auxílio da régua de uma caneta ou de um pincel a gente pode aqui determinar o nosso retângulo. Então vamos unir esses pontos aqui. Aí essa área mais escura aqui sombreada é o nosso retângulo. exatamente como nós queríamos, certo? Nós queríamos um retângulo com a base medindo 5 centímetros, né? Então daqui pra cá tem que ter 5 centímetros, beleza? Necessariamente na base superior também aqui, ó, deve ter tido alguma diferença aqui em função do posicionamento da reta desse segmento aqui. E o mesmo vai acontecer aqui, mas utilizando aí os instrumentos de forma bem precisa não vai ter essa diferença, se bem que essa diferença aqui ela é bem bem risória, bem significativa. Muito bem, esse daqui é o nosso retângulo. Próximo. Vamos fazer aqui, vamos fazer isso, vamos voltar tudo. Começar do zero e o nosso próximo polígono aqui vai ser o losango. Como é que nós construímos o nosso losango? Primeiro nós vamos obter aqui, né? Uma reta perpendicular do mesmo jeito que nós construímos anteriormente, né? A gente determina aí dois arcos e traça a nossa reta perpendicular. Agora, pra nós obtermos aqui o nosso retângulo, o nosso losango, nós podemos proceder de duas formas, né? Nós podemos criar aqui duas circunferências, né? Do tamanho que a gente desejar. Vamos voltar aqui com centro e raio. Vamos supor que a gente crie aqui uma circunferência com 4 centímetros partindo daqui, certo? Aí nós vamos ter esses pontos aqui, ó. Aqui nós vamos determinar também um losango. Basta determinar aqui os nossos pontos de interseção da circunferência com esse par de retas perpendiculares. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Nós podemos determinar aqui a interseção, né? Entre as retas, ó, surgiram esses dois pontos aqui. Nós poderíamos também determinar aqui uma outra circunferência a partir da mesma origem que essa, né? No início nós tínhamos essa daqui com 4. Vamos fazer outra com um raio menor, com raio 3. Aí nós vamos ter essa outra circunferência aqui. Nós vamos determinar os pontos de interseção entre a circunferência e o eixo horizontal. Aí vai determinar esses outros dois pontos. Agora basta unir esses pontos aqui. Aí vamos ter aí o nosso losango, olha só. Unindo os pontos aqui. E está aí o nosso losango. A gente vai observar aqui os lados paralelos aqui, né? Do losango. A gente pode apagar isso daqui para que ele fique mais preeminente. Ele está muito cheio de imagem, né? Vamos, a gente pode utilizar aqui a borracha para apagar isso daqui. Olha só. Lembrando que isso tudo aqui, pessoal, pode ser feito utilizando régua e compasso, né? Ó, está aí o nosso losango. Então, necessariamente esses lados paralelos aqui, né? Eles vão ter as mesmas medidas, né? As diagonais vão se cruzar necessariamente fazendo aquele ângulo de 90 graus que são as características do nosso losango. E o nosso paralelogramo, né? Ele também pode ser construído utilizando régua e compasso. Ele pode ter esse feito aqui, já tem um construído, né? Nós fazemos aqui duas retas, né? Suportes, tá aqui uma reta com os pontos aqui, na mesma reta, ó, e com seus respectivos segmentos. Olha só. Então, a gente pode observar aqui o nosso paralelogramo, que vão ter um par de retas paralelas, né? E com a mesma medida, então, na base superior 5, na base inferior 5, nas laterais 4 e 4. E todos os quadriláteros, pessoal, eles possuem características específicas, daí é natural deles. Por exemplo, esses ângulos internos aqui, quando nós temos dois ângulos adjacentes, ou seja, um ao lado do outro, como é o caso aqui desse ângulo alfa, que mede 56 graus, e o ângulo beta, que mede 124, qual é a característica aqui? Dois ângulos consecutivos somados, necessariamente, eles devem somar 180 graus. Agora, outra característica, os ângulos opostos, por exemplo, o ângulo alfa aqui, e o alfa ao gama, que está do outro lado, necessariamente vão medir a mesma medida, 56 graus. O mesmo vai ocorrer com o ângulo beta e o ângulo delta, que é esse ângulo oposto aqui, está do outro lado, por isso que é chamado de oposto. Ele necessariamente vai medir 120 graus. E por fim, todo quadrilátero, necessariamente, a soma dos seus ângulos internos, necessariamente, é igual a 360 graus. Beleza? Então, são essas características dos nossos principais quadriláteros. show de bola. Muito bem, queridos alunos e professores, vocês devem estar se questionando, mas professor, nós não temos esse recurso desse software para usar o computador, sem problema. Vamos ver a construção de um quadrado utilizando o régua e compasso, como vocês estão acostumados a ver. beleza? Me acompanha aí, por enquanto, a construção do quadrado no GeoGebra. Pois bem, então vou inserir aqui os valores dos pontos, que é para a gente ficar bem orientado. O nosso ponto A está aqui, e aqui vai ser o nosso ponto B. Tá? Vou até aumentar aqui a fonte, que é para que a gente possa visualizar melhor. Pronto. E vamos também inserir aqui a distância, né, do ponto AB, que justamente vai ser o lado do quadrado que nós vamos construir. Está aqui, ó, nosso quadrado, segmento AB, 3 centímetros. Então, necessariamente, para que sejam quadrados, os outros três lados, né, também devem medir 3 centímetros. Então, próximo passo, a gente vai traçar duas retas perpendiculares passando pelo ponto AB, da forma que já foi ensinado em aulas anteriores. Para economizar tempo, já vamos usar aqui o recurso. Vamos obter a nossa reta perpendicular aqui. Vamos traçar aqui a nossa outra reta perpendicular. Muito bem, agora que nós temos as nossas duas retas de suporte, com o auxílio do compasso, nós vamos abrir o nosso compasso de modo que a ponta seca fique no ponto A e a ponta com o grafite no ponto B. Certo? Então, vamos lá. Daqui o compasso, daqui para cá ficou assim. A gente botou a ponta seca aqui, o compasso fez aqui a volta em torno das duas retas. O mesmo procedimento vai ser feito na outra extremidade. Então, estamos aqui, a ponta seca vai ficar em B, a ponta com o grafite em A. Então, nós vamos ter isso daqui. aí vai surgir essa outra circunferência. Pois bem, nesse ponto do desenvolvimento, nós podemos observar que as nossas circunferências vão interceptar aqui as nossas retas perpendiculares ao segmento AB, essas duas retas aqui, em dois pontos em cima e em dois pontos embaixo. Os pontos de baixo não vão nos interessar. Então, vamos determinar aqui os pontos de interseção entre as circunferências e essas duas retas perpendiculares. Então, a gente vai marcar aqui, aonde as circunferências cruzam com as retas. Observe que surgiu um ponto ali e aqui, esses dois pontos aqui em cima e esses pontos aqui embaixo. Esses pontos aqui embaixo, certo? Eles não vão nos interessar, eles não vão contribuir para a construção. Então, a gente pega aqui, já que determinou os pontos aqui, a gente pode até cobri-los com caneta e pincel e o resto a gente pode até apagar aqui. Usando a borracha, a gente apaga isso daqui que não vai mais nos servir para a nossa construção. Tudo isso daqui a gente pode apagar com cuidado, né? e nós vamos ter isso daqui. Esses quatro pontos aqui, alunos, são os pontos que vão determinar o nosso quadrado. Então, a gente vai com a régua e une os pontos, ó. E aqui, 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 e aqui. Aí temos, né? se nós formos aferir aqui as distâncias entre as medidas aqui dos lados desse nosso quadrado, até então, né? A gente não sabe se é quadrado, então a gente vai aferir aqui as distâncias, três, o outro lado, três, e necessariamente o outro lado, três. O ângulo interno, né? necessariamente deve ser igual a 90 graus. Muito bem, queridos alunos, essa foi a nossa aula de hoje, espero que todos tenham gostado e até a nossa próxima oportunidade. Tchau. Obrigado.